Seu dente, pide pra pirar, vai bater com o pau no seu dente, pide pra pirar Tô encostando logo num bailão ali hoje, rapaziada, na favelinha ali, certo? E vamos tá dando aquele peão que vocês gostam, rapaziada, de madrugadão, tá ligado? Escape desmioladão, sem retrô, traseiro na cômoda, aquele jeito, rapaziada No pique, tá ligado, né? No pique de adema, rapaziada O bagulho é como, chaveando tudão, vamos chavear tudão com ela hoje, rapaziada Então, mano, marcha aqui, marcha pro vídeo aí, rapaziada, olha o barulhinho que ela tá Ai, calica, o bagulho tá gritando, rapaziada Marcha que marcha, rapaziada, o barulhinho ali em cima já Olha, quase bati A favelinha ali, rapaziada Bailha logo aqui na quadra, rapaziada Pega, o pessoal já tá aqui, mano Nossa, a verinha... Nossa, mano, tá lotado, hein, rapaziada Meu lugar pra entrar aqui, acho que por aqui dá Ai, tem uma buscadinha aqui, rapaziada Nossa, mano Ah, tá, tô ligado por onde que é Aqui, rapaziada, ó Nossa, mano, a musicona tá estralando, hein, rapaziada Tava no pião noturno, rapaziada, resolvi gravar pra vocês Nossa, mano, essa música tá estralando demais Nossa, rapaziada, tem muita mina aqui, tia, muita Ô, dá licença aí, tia Cê é louco, rapaziada, olha o tanto de mina Ai, XR Ó, toma, rapaziada Espero que não moia esse baile, rapaziada Que o bagulho tá como Fazer logo uma média aqui com o parceiro, rapaziada Eu já volto pra vocês, demorou? Cê é louco, rapaziada Quatro horas da manhã, mano Tô aqui com o parceirinho Nói tá fazendo uma média aqui, o bagulho notou mais Ó, se liga, rapaziada Nossa, mano, o bagulho tá um firme, rapaziada Mas eu vou logo meter embaixo, né, tia, que eu tenho que logo trampar Cê é louco, quero ver o que eu vou fazer pra sair daqui agora, rapaziada Cê é louco, rapaziada, tá muito cheio E ganho Cê é louco, rapaziada Dá bem que eu consegui sair, tia, o bagulho tá muito lotado, rapaziada Muito lotado mesmo, mano Meu Deus do céu, tia Cê é louco, rapaziada Tá metendo um macho que amanhã logo eu trampo Mas senão eu ficaria aí, mano Cê é louco, o bagulho tá frio, eu não vou Cê é louco, o bagulho lotou mais, rapaziada, ainda Nossa O bagulho lotou mais ainda Eita, tia, tia Esse baileu vive muito, mano Ele não morre, ele é logo na quadra, rapaziada, o bagulho Tá só encostando ali na goma da mina, rapaziada Já vou voltar pra casa boladão, fi O contato logo ligou, rapaziada É hoje, hein, fiote Cê é louco, vai ser estouro demais Ó o grauzinho Toma, rapaziada Grita, fiota Grita Ah não, rapaziada O bagulho tá berrando demais, mano Vem aqui que eu tomei em quadra, hein Nossa Os caras mó verme, rapaziada Oxi, é estranho, eu falei, cadê o farol da minha moto É louco, rapaziada, se vocês quiserem andar bem, mano Vou mandar a mina logo aqui pra cima, rapaziada Ai, rapaziada Quando a gente vai voltando pra goma Já, já que eu volto a gravar aí, demorou? É louco, rapaziada Sete horas da manhã, mano Ai, caralho Que frio da porra, mano Trocar o portão aqui, né Parça da casa da mina Ai, rapaziada Sete horas da manhã Mas isso aí passou aqui fora Nossa, rapaziada Eu cheguei muito louco, mano Muito louco mesmo, velho Nossa, tio, bailão ontem Rendeu muito, rapaziada Vocês não tão nem noção, mano Olha o barulho Nem lembrava que tava com esse barulho, rapaziada Nossa, mano Permitei marchar pra casa agora, rapaziada Isso é louco, mano Bailão ontem Rendeu demais, rapaziada Demais mesmo, mano Ai, que frio do caralho, rapaziada Sete horas da manhã, mano Eu voltando de moto Na ressaca É mole Nossa, rapaziada Que barulheira do caralho Essa moto Olha o grauzinho A ressaca pode? Isso aí é louco, rapaziada Eu tô muito louco ainda, mano Eu tô meio doido ainda O baile rendeu demais, rapaziada Esse baile vai até outras horas, mano Se não tiver até agora lá Lotado Acho que não tá não, rapaziada Isso aí é louco, bagulho Bagulho rendeu bem, hein, rapaziada Rastei uma louca ali ainda Rastei não, né? Na goma dela Mas isso aí é louco, mano E de XR aí no bagulho E como? Gritando, ó Coroa vai perrecar na nossa agora, hein, rapaziada Tô no prego Certo, seus loucos? Isso daí foi o videozão, mano Espero que vocês tenham gostado aí Demorou, mano? Se inscreve no canal E já deixa o likezão aí Pra tá fortalecendo Demorou? Se você gosta de mais vídeos assim Comenta aí E ativa o sininho das notificações Demorou? Passa no canal dos moleques aí na descrição E olha a traseirinha da bicha Como é que ficou, velho O bagulho ficou chave, hein, rapaziada Então até o próximo vídeo, meus lindos Já é nóis Valeu, falou Fui